Olá, bem-vindos de volta, meus caros amigos, a um episódio que eu realmente não queria fazer. Mais recentemente, eu vi os meus sobrinhos assistindo o Star Wars Episódio 4 com brilho no olho. Eles vendo a saga de herói do Luke depois de ter visto as prequelas. Que detalhe, eu era pequeno quando as prequelas saíram, o 1, 2 e 3. E eles vendo ali, eles já viram o 1, 2, 3, eles estão no 4 e a história se conecta, é muito bom, muito bom mesmo. E eles com um olhinho brilhando na tela da TV. E quando eles viram o Episódio 5, aí eles ficaram num frenesi por Star Wars, pediram o Lego do Star Wars no aniversário. É massa, eles gostaram muito. Mas eu lamento para os meus pequenos sobrinhos, infelizmente, meus amigos, hoje é com pesar que eu venho avisar que o Star Wars morreu. Não dá, não dá mais, simplesmente acabou. Não existe mais Star Wars a partir do que a Disney causou para eles. Ah, triste, lamentável, que uma série que já foi a maior das séries de ficção científica, só perdendo para o Warhammer, obviamente, que é muito mais legal. Mas não é tão conhecida, então, né, na questão de popularidade. Então, era uma série realmente boa, eu adorava os jogos do Star Wars, os filmes são maravilhosos, até a série de desenho é muito massa, a Guerra dos Clones é ótima. Mas, cara, não dá mais para aceitar isso aqui. E hoje, nós vamos conversar porque o Star Wars Woke-O-Light matou a saga criada pelo George Lucas. Muito bem, não posso falar sobre o Woke-O-Light antes de falar sobre a diretora que foi incumbida de fazer essa jossa, a Leslie Headland. Ela foi escolhida pessoalmente pela diretora da Lucasfilm, a Kathleen Kennedy, que foi uma indicação do George Lucas, foi, mas foi uma indicação muito ruim, só se ele queria comprar de volta e faz sentido, porque desvalorizou o negócio. Bem, a Leslie, ela era assistente de um cara que está sendo preso e processado por um monte de crime, mas tudo bem, isso está em acusação apenas, então não vou falar efetivamente disso aqui. Mas ela é extremamente incompetente, ela mesma admitiu que o segredo é tu fingir que tu sabe o que está fazendo, e tipo, quando alguém pergunta se alguém sabe fazer, se voluntaria ler. Mas em geral ela não tinha um pingo de experiência nisso aqui, e sei lá quem foi o gênio, investiu 180 milhões numa série, pra uma pessoa que não tem nenhum tipo de ligação com Star Wars, ou conexão com o negócio, capacidade de fazer uma série de ficção científica. E a Leslie, então, começou a mexer os pauzinhos, pra fazer a série do jeito que ela queria que fosse. Um exemplo da incapacidade dessa diretora, é que durante uma coletiva de imprensa, eles perguntaram, porque saiu umas imagens em promocional, Ah, que legal, tem várias cores e sabe de luz, o que assim que você escolheu? Porque nós sabemos, tipo, pela lore do Star Wars, tipo, sabe de luz diferente, tem, tipo, algum significado diferente, a não ser pelo Mace Windu, porque o Samuel L. Jackson falou, eu quero roxo porque eu quero roxo, e tu não vai dizer não pro Samuel L. Jackson, beleza, pega o roxo aí. Mas tem toda uma explicação na lore de cada um e todo um negócio, e aí a Leslie falou, ah, mas pelo efeito estético mesmo, é porque é bonitinho e brilha, entendeu? Ah, uma total falta de conhecimento, respeito, profundidade dos personagens da lore do Star Wars, Mas mesmo que tu não sei, não, eu sou só um cara que vê as coisas pra me divertir, eu não gosto de ficar muito a fundo, que é difícil tu tá aqui no canal, tu tá aqui no canal, tu gosta de saber as coisas, tipo, né, todos os detalhes do negócio, mas em geral, mostrou várias e várias vezes, tanto os atores que ela escolheu pra participar, quanto todo o efeito, o roteiro e os negócios, um total desrespeito à lore do Star Wars. Mas, ah, eu não me importo muito com a lore, eu só tô aqui pra ver um show legal. Hum, não se preocupe, o Ocolite vai destruir totalmente as suas esperanças. E, outro jeito de detonar o negócio foi com a escolha dos atores, lembrando que foram 180 milhões de dólares, 21 milhão por episódio, 9 mil dólares por segundo de vídeo. Caralho, 9 mil dólares por segundo, dá pra ir pra Dubai, dá pra dar a volta ao mundo. Vamos se ferrar, cara, desperdício de dinheiro infernal. Mas tudo bem, lembrando também que o One Piece foi 10 milhões por episódio, então isso aqui foi o dobro do One Piece, e a verba disso aqui foi mais que o dobro da verba do Kenobi, que também foi horrível, mas tudo bem, e com a escolha de atores, tem algum assim que se destaca? Tem, tem alguns que a gente tem que falar, que se destacam, caso você não conheça nenhum por nome, é porque, né, realmente são atores meio que de segunda linha, mas você deve conhecer, eu vou trazer aqui pra te apresentar, a Rebecca Henderson. Quem é a Rebecca Henderson? É a esposa da Linsley. Sim, elas são casadas, e ela colocou a esposa dela, deu um serviço pra ela, e botou ela como atriz na sua série. Cara, mas peraí, 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 tá, talvez ela seja uma atriz profissional, não, não, não. Ah, mas talvez ela, sei lá, seja um extra, não, é uma atriz ali que vai participar de vários episódios, ganhar um dinheirão, tá, mas peraí, 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 isso pode? É, é depotismo, não é ilegal, e tipo, em Hollywood tem várias coisas, tipo, o próprio diretor, ou do pessoal que faz o negócio participar de uma cena ou outra, ou de um pedaço, ou um papel secundário aqui e ali, então eu não vou julgar, simplesmente por isso, mas dá pra te entender, o nível da pessoa que bota alguém da sua família num projeto multimilionário, tá pensando mais naqueles ao seu redor, do que no projeto em si, então não tá fazendo negócio com o projeto, tipo, o que é interessante pro projeto, e sim o que é interessante pra mim, numa forma egoísta, mas, ok, ok, vamos dar o benefício da dúvida, quem mais tá aí, você deve conhecer a Jodie Turner Smith, também conhecida como a mulher do Will Smith, porque ninguém sabia que ela existia até ela se casar com o Will Smith, e, o que acontece, ela é, como é que eu vou te explicar, cara, ela tem o carisma de uma tábua, entendeu, tipo, não, 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 ela não é uma pessoa, tipo, carismática, e o Will Smith tentou lançar o filho e a mulher numa carreira de ator, mas, cara, não faz isso, Will, é difícil um raio cair duas vezes no mesmo lugar, tu tem um talento incrível, tu é um dos melhores atores da atualidade, mas, cara, qual é a chance de um dos melhores atores da atualidade ter um filho com a mesma capacidade de atuar, e uma esposa com a mesma capacidade de atuar, não vai ter, não vai ter, cara, não adianta, não existe isso, acho que eu não conheço nenhum exemplo, assim, de um casal de atores muito bom, tipo, dificílimo, mas, ok, e a Jodie, além de ser péssima nessa questão, ela também foi escolhida por ser um símbolo feminista e do empoderamento feminismo, cara, mas, peraí, ela só existe porque ela é casada com o Smith, se não, não ia ser nada, então é mais um dos casos de uma mulher que ganhou fama por causa do homem, que empoderamento feminino é esse? Ah, lamento, lamento informar, mas o pessoal dos Estados Unidos acha que pensa esquisito, independente, eles queriam botar alguém com nome, aí ela tem o nome Smith, então botaram ela, tá, tudo bem, mas ela é uma atriz, pelo menos ela é uma atriz, então, tipo, ela tem histórico de ser atrito, tá, beleza, mais alguém, assim, que é importante, nós temos a Trinity, você conhece a Trinity do Matrix? Sim, ela faz aqui parte do Alcolite, mais uma mulher empoderada, no caso, a Carrie N. Moss, realmente, ela é uma baita atriz, faz tempo que ela não lança nada, assim, tipo, de grande sucesso, mas no Matrix, ela é um dos personagens principais, e, realmente, o personagem dela é muito bom, e ela é uma baita atriz, acho que é a melhor de todos aqui, e o que que eles fazem no Alcolite? Eles matam ela no primeiro episódio, tá me zoando? Tu botou uma pessoa realmente ótima em atuação, e tu matou ela no primeiro episódio? Sim. Então, peraí, porque faltou verba, porque, às vezes, eu entendo, às vezes, eu entendo que, tipo, um ator é muito caro, tipo, o Iron Man lá, eu não lembro o nome do ator, mas, tipo, ele é muito caro, então, eles tinham que matar ele, porque ele era o ator mais caro de Hollywood, então, tipo, pra não aumentar muito o custo do projeto, mas, cara, eles tinham 180 milhões de dólares, eu vou repetir, porque eu não consigo admitir, me dá um só, eu faço um negócio aqui, é melhor que isso aí, mas, mesmo assim, cara, foi muito, 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 muito desperdício de talento, e eles mataram a Carrie no primeiro episódio, mas, pra não dizer que eu não falei das coisas boas, tem um, um que realmente se destaca, o Lee Jang-ji, Lee Jang-ji, Lee Jang-ji, meu coreano tá meio difícil, mas, no caso, ele é um ator que fez o Squid Game, e, aqui, ele realmente atua muito bem, e ele é o que mais traz emoção e profundidade pras coisas, apesar de, tipo, o roteiro é meio idiota, tipo, o roteiro, não, a sua irmã morreu hoje, cinco minutos depois, não, realmente, eu acredito em você, porque você acabou de me dizer que você sente que ela está viva, ele não fala isso aí com essa profundidade, ele só diz, eu acredito em você, né, e por que ele não fala, assim, com tamanha clareza das coisas, porque ele não sabe falar inglês, mas, peraí, a série é em inglês, exato, ele não fala inglês, então, ele aprendeu a falar inglês, especificamente pra essa série, então, ele botou muito esforço no negócio, parabéns pra ele, não é fácil tu aprender uma nova língua, simplesmente, por um papel, então, crédita onde tá, mas, é engraçado, às vezes, ele, tipo, tem dificuldade em algumas falas, mas, ele é o que mais representa emoção, e, como ele tem mais tempo do que os outros, tipo, comparado a Trindy, que morreu no primeiro episódio, ele, realmente, é o que carrega aqui, se tivesse algo, pra carregar, mas, nós também temos, mais escolhas, até, nos extras, observe aqui, o primeiro e único, Jedi, com uma circunferência abdominal, do tamanho de Tatooine, bem, os Jedi, pela lore, eles treinam, fisicamente, todos, os dias, eles tem que treinar, e, eles são, o ápice da forma física, porque, o corpo, a alma, a mente, tem que estar em paz, e, tu tem que treinar, o teu corpo, são, uma ordem de guerreiros, então, eles tem que ser guerreiros, e, a única coisa, que o nosso, Big Chungus aqui, protegeria você, é de um ataque, por um buffet livre, se esse, for o seu atacante, não se preocupe, ele dá um jeito, mas, fora isso, não, 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 esse tipo de coisa, vai quebrando, vai quebrando a imersão, vai quebrando a lore, vai destruindo o Jedi, tudo bem, tudo bem, digamos que, só um extra, não tem tanto problema, você realmente, quer dar uma chance, por isso aí, ok, e o primeiro, e o segundo episódio, são fraquinhos, são meio chatos, mas, são passáveis, é, eles estragam, toda surpresa, que elas são gêmeas, eles estragam, toda surpresa, que uma é ruim, a outra é boa, podia deixar um mistério, podia deixar a audiência, sem saber, se realmente, foi ela que fez, se ela estava, tipo, uma lavagem cerebral, ou se, tipo, ela não lembrava, ou fazer ela conectada, com a irmã, eu teria feito como? é assim, para fazer um mistério, eu teria feito, mostra ali, a cena do assassinato, e aí, tu corta para a mulher, depois na nave, a irmã dela, e aí, o pessoal pergunta, para ela, o que acontece isso? Onde é que você estava? Não é da sua conta? E aí, os Jedi chegam ali, para interrogar, e ela tem um sonho, uma visão, daquilo que aconteceu, e eles tentam ler a mente dela, e eles veem aquelas visões, porque ela é conectada, com a irmã, digamos, e ela consegue ver, um pouco das coisas, que a irmã faz, e os Jedi, acham que essas memórias, da irmã dela, são dela, e eles acham, que ela é culpada, de assassinato, ia ser um negócio, mais legal, e aí, tu ia ficar, num mistério, será que ela teve, uma lavagem cerebral, será que eles tentaram, apagar a mente dela, o que que houve, mas não, 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 já no primeiro episódio, já conta tudo, e o pessoal, já acredita nela, e todo mundo sai feliz, ai, que história de Médio sou, e ela cai numa nave, e ela é resgatada, e tipo, ela cai no planeta, né, um arranhão, de essa flash wound, não aconteceu nada, tipo, cair do espaço, no planeta, não acontece nada, ah, tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, no episódio 3, é o que realmente, vai te quebrar, agradeço, ao youtuber disparo, porque ele mostra o negócio, porque eu não vou, não vou, não vou assinar o Disney Plus, aliás, um detalhe, uma assinatura do Disney Plus, é aproximadamente 10 dólares, necessitaria, de 18 milhões, de pessoas, entrando no Disney Plus, exclusivamente, para ver, isso aqui, tipo, não é só vendo, tu teria que, comprar o Disney Plus, só, para ver, essa série, então, teria que ter, 18 milhões de pessoas, para a série, pagar, o custo inicial, de 180 milhões, de dólares, certo, e, quantas pessoas, viram essa série, os dois primeiros episódios, tiveram em conjunto, em torno de 5 mil, e pouco, 5 milhões e pouquinho, de visualizações, os dois em conjunto, então, não dá, não dá, não dá, a matemática, não fecha, se todos eles pagam, Disney Plus, e, em geral, a audiência do Disney Plus, que viu isso aqui, aparentemente, é menos que 1%, mas, é difícil de saber, porque eles não liberam dados, quando eles são ruins, então, isso são rumores, então, não vou bater o martelo aqui, mais o número de audiência, eles liberaram, e foi 5 milhões e pouquinho, nos dois episódios, que foi horrível, e eles tentaram, tipo, converter isso, numa notícia boa, não foi o maior lançamento, de uma série, porque foi a que mais foi visto, os dois primeiros episódios, esse ano, que outra série teve esse ano? Boa sorte, lembrando, tem Echo, que é, tipo, lixo também, mas, tem alguma outra coisa? Acho que tem, mas é bem fraquinha, não tem nada assim, de importante, e uma série carregando Star Wars, deveria ter bem, bem, bem mais que isso, de visualizações? Ok, e o episódio 3, é aquele que a gente já tinha prevido aqui, porque, né, a gente é forte com a força, e eu vejo tudo que é coisa de fofoca, sobre filmes e coisa, porque eu quero saber, se perder meu tempo, meus amigos, nós temos o episódio, do convento de bruxas lésbicas espaciais, finalmente, chegou o episódio, que matou o Star Wars, acabou, cara, se tu tinha um pingo de esperança na série, acabou, graças a mulher do Will Smith, e a sua atuação também, mas, principalmente, o roteiro, o roteiro é horrível, beleza, o que que acontece? Primeiro de tudo, a mulher do Will Smith, e uma das lésbicas espaciais bruxas, tem duas filhas, tá, mas peraí, a genética não fecha, as duas são mulheres, não é? Sim, mas ela manipulou, não a força, e sim, The Thread, The Thread, seria a linha, a linha, o novo jeito que eles fizeram o reticom da força, que a força, você se lembra do Yoda falando que é uma energia que liga todas as coisas vivas, e vem da vida e tal, não, 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 a força é uma linha, que as bruxas espaciais podem usar, como elas querem, ah, e elas estão sendo perseguidas, porque alguns acham que a gente não é natural, entendeu? Tipo, só um espetadinho ali, pra tentar dizer, ah, é lesbofobia, tá, tá bom, tá bom, tá bom, nos Estados Unidos, onde é permitido todo tipo de sexualidade, sim, total isso, beleza, ok, ok, calma, paciência, 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 tá, beleza, é porque o pessoal reclama de boca cheia, um dia desse pessoal em qualquer país árabe estaria morto, mas tudo bem, ok, vamos lá, as duas agora, irmãs gêmeas, que foram concebidas pela força, peraí, eu já vi isso antes, isso aí não é a história do Anakin, sim, o Anakin não é o escolhido, porque tipo, tem isso aí, não é meio que uma profecia, sim, então ter feito isso antes do Anakin, meio que faz o Anakin ficar, tipo, inútil, idiota, e tipo, não ser o escolhido, sim, exatamente, precisamente, eles copiaram tudo, cara, tudo, tudo, tudo que podia, das prequelas, mas não tem noção como, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas cara, não, só não, 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 então, as gêmeas imaculadas do convênio de lésbicas, que utilizaram a força para ter uma filha, e tiveram duas, e, cara, eu, por quê? por quê? só por quê? por quê? por quê? que acho? tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, vamos continuar, o que que eu teria feito, para não pisar, na história do Anakin, simples, elas recrutam, mulheres, que tem habilidades da força, e elas acharam, duas gêmeas, que tem habilidade da força, e elas pegaram elas, das suas mães, e levaram para cá, quando ainda muito pequenas, e elas as criaram como mães, pronto, é um convento, de bruxas, bruxas roubam crianças, fechou, ia fazer sentido, elas são meio que do mal, por isso, que as pessoas perseguem elas, ia fazer, mais sentido, mas, sentido, não importa, e, sério, acho que já botei mais pensamento nisso, do que eles conseguiram, a vida inteira, mas, vamos continuar, então, agora, que elas tem, as nossas protagonistas, aqui da série, do mal e do bem, tudo bem, então, elas são irmãs gêmeas, e, aí, tem uma cena, onde elas estão, sendo elevadas, sei lá, bruxa efetiva, não sei, não importa, não falou muito, mas, elas vão fazer parte, ali, do convento de bruxas, uma quer fazer parte, do convento de bruxas, a outra, não quer, fazer parte, do convento de bruxas, por quê? Por que, que ela não iria, querer fazer parte, do convento de bruxas, se isso é, literalmente, a única coisa, que tu conhece, na vida, é tipo, tu dizer, que tu não quer, fazer parte, da única coisa, que tu conhece, que tu tem chance, de ser alguém, ou tipo, da tua família, não tem porquê, não tem porquê, tipo, dizer que, ah não, eu queria viajar o universo, eu queria explorar, beleza, mas não, eu não quero ser uma bruxa espacial, lésbica, que nem minha mãe, por quê? Porque, tipo, elas foram criadas, só naquilo ali, elas não conhecem mais nada, tipo, não tem porquê, tudo bem, tudo bem, tudo bem, novamente, eu estou pensando demais, no negócio, eles, realmente, são bem mais superficial, que isso, então, eles fazem, uma cena, que parece, que dura, para sempre, eu só vi, a cena cortada, tipo, reduzida o tamanho, mas, cara, parece uma infinidade, se tu botar, essa cena em loop, delas cantando, e vando ali, fazendo, tipo, um ritual, meio, todo errado, para puxar, a força, desculpa, a linha, aí, ela puxa a linha, aí, uma começa a já, meio que nem uma, tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, e elas começam a fazer, tipo, uma cantiga, pelo poder de um, pelo poder de dois, pelo poder de muitos, vem o três, depois do dois, mas, tudo bem, ah, aqui, The Power of Three, era uma sériezinha de bruxa antiga, não sei se você já conhece, mas, tudo bem, aqui, eles não sabem contar até três, contaram só até dois, né, ok, e mesmo assim, essa cena já demora um monte, elas fazem todas umas dancinhas ali, uns rituais, parecendo estar puxando uma linha, e dando, tipo, ah, tá, tudo bem, baixa o espírito, baixa o espírito nelas, e aí, depois dessa cena interminável, uma dasquelas gêmeas que queria ser bruxa, foi tatuada como bruxa, porque, tipo, tudo isso aqui é pra tatuar a testa da criança, tem jeitos mais rápido de tatuar uma criança, ok, e aí, chegam os jedis, já estavam ali espionando eles, e aí, os jedis, vem, porque eles querem levar as crianças, os jedis agora são um conselho tutelar, eles querem levar as crianças, todas as crianças com poder de força vai pro jedi, todas, 100% em qualquer lugar, em qualquer planeta, mas aí, é a principal aqui, a Trinity fala, não, mas é claro que com o consentimento de seus pais, aham, aham, tá, beleza, fica aqui a dica, e as bruxas estão ali pra matar o jedi, o jedi, tipo, tá toda uma tensão, zero tensão, tipo, né, tu sabe que eles vão viver, porque ele já aparece em dois episódios, mas ok, e aí, então, ela tem uma conversa com a líder das bruxas, e que é a mulher do smith, e aí, eles meio que fazem um acordo, pra treinar, pra treinar não, desculpa, pra testar as crianças, uma que não conhece, que virou bruxa agora, que queria ser bruxa, e a outra que não queria ser bruxa, que acabou de ver um jedi, que é uma coisa perigosa, que todas as bruxas estão preocupadas, todas as pessoas que ela criou a vida inteira, estão ali com medo, e ela diz, olha só, eu quero ser uma jedi, da onde tu tirou isso? Da onde? Tipo, no pensamento de uma criança, que viveu aqui, a vida inteira, de repente, chega um agressor de fora, e tu diz, olha só que legal, eu quero ser aqueles caras, aí a outra diz, não, eles são do mal, porque todo mundo que tu conhece, diz que eles são do mal, e tu diz, não, não, eles não são do mal, tirasse isso da bunda, tu lê o script antes de fazer a cena, pra saber que isso aí, porque, como é que, tu viu os filmes antigos do Star Wars, pra entender que os jedis são do bem, eles não sabem fazer RPG, eles não sabem representar, entendeu? Isso que deixa puto, como é que ela iria ter noção, ou ideia, de que os jedis não são do mal, se ela teve zero, zero contato, zero experiência com os jedis, a única coisa que ela poderia conhecer, é o que as bruxas falaram pra ela, que os jedis são do mal, ok, aí elas combinam então, as duas irmãs, de falhar no teste, porém, uma delas, a que queria ser um jedi, que não foi elevado a bruxa, não falha no teste, ela completa o teste, e ela tem sensibilidade a força, então, a outra irmã fica puta, porque os jedis vão levar ela pra, pra ser um jedi, e elas vão ser separadas, aí ela diz, não, eu não vou deixar você ir, aí ela diz, não, eu vou, ela diz, não, eu não vou deixar, ela diz, sim, eu vou, aí ela diz, então, o que você vai fazer, aí aquela que virou bruxa, fala, eu vou te matar, tá, né, possessiva, um pouquinho, né, aí ela fecha a porta do quarto dela, que é de pedra e de metal, e joga um negócio de uma lamparinazinha no chão, e começa um incêndio na pedra e no metal, e a irmã, que queria ser um jedi, faz um chumbrego ali, um xeregedeg, na parede, pra abrir uma porta, e foge pela porta, lá ela é encontrada pelo jedi do Hunger Games, lá do Squid Game, e os dois fogem da lei, através de um monte de corpo de bruxa morta, deixando implícito que o fogo ali matou todo mundo, porque o fogo começa a espalhar pela pedra e pelo metal, e, porque a base é toda de pedra, e as bruxas estão todas mortas, ok, está na hora de mais uma vez, eu estragar isso aqui, pra quem não quer spoiler, mas, você tá aqui, você não vai ver isso aí, isso é um lixo, mas se você quer um spoiler, as bruxas, não morreram pelo fogo, ah, nossa, que grande mistério, me senti num livro da Agatha Christie, quem matou as bruxas, foram os jedis, ah, eles mataram todas as bruxas, não, uma sobreviveu, e tá liderando a guria que sobreviveu também, a irmã malvada aqui, pra ir uma vingança contra os jedis, que mataram o convento de bruxas lágrimas espaciais, e elas estão todas mortas ali, sem nenhum negócio de queimadura, não duvido também, que eles poderiam ser ruins o suficiente, pra não fazer maquiagem de queimadura, mas não, foram os jedis que mataram todo mundo, e agora, uma das irmãs, que queria ser treinada pelos jedis, foi resgatada pelo mestre squid game, e agora, ela vai ser treinada como jedi, e aí começa o primeiro episódio, porque esse é o terceiro, então a gente já sabe que ela sobrevive, então tem zero tensão, e o convento todo morre, e é isso que alimenta a vingança, da irmã do mal, beleza, nesse momento, mesmo vendo, cara, isso aí, através de vídeos de piada, porque tipo, não dá, não dá, não dá, pra eu ver essa série diretamente, eu vou ter um AVC, e me convulsionar no chão, eu tive que desligar, não dá, cara, não dá, é literalmente, um plágio, de vários pedaços, das prequelas, até os diálogos, da mulher do Will Smith, se tu ver, é uma cópia, dos diálogos, do Palpatine, um negócio, tipo, ah, tipo, a questão da vida, ali, de uma habilidade, não natural, de ser perseguido, os jedis, cedo mal, isso aí, já foi feito, nas prequelas, e eu vou ser bem honesto, foi a parte mais chata, das prequelas, por isso que eles receberam, na época, muito feedback negativo, porque eles queriam se meter, com uma pegadinha assim, ah, mas os jedis, não são paladinos, incorruptíveis, da virtude, eles são, na verdade, uma coisa política, e corrupta, não, não são, não ficou legal, isso aí, cara, e aí, também, tem umas cenas, também, de assassinato, planejamento, e toda uma intriga, nas prequelas, se eu não me engano, é no filme 2, ali, no ataque dos clones, que também, é horrível, é a parte do filme, que eu costumo pular, porque não leva nada, é chato, e tipo, não, né, eu tô aqui pra ver, tipo, paladinos espaciais, lutando contra forças inimigas, então, não, só não, 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 é muito chato, tipo, eles pegaram a pior parte, das prequelas, e disseram, nossa, isso aqui é um negócio, muito bem feito, e, por algum motivo, queria botar isso aí, tem um motivo também, falar nisso, de por que que a gente fica zoando, com o diálogo do Palpatine, porque, tem uma zoeira assim, que pra falar qualquer coisa, do Palpatine, do Imperador, falando assim, é alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, lado negro, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, ira, alguma coisa, alguma coisa, poder, entendeu, tipo, é something, something, dark side, é um memezinho, porque, tipo, os diálogos dele, são ruins, são tão ruins, que a gente faz meme, irônico, não é? Entendeu? Então, tipo, eles acharam que, eles acham que meme, é uma coisa que a gente bota, porque é bom, não, meme a gente bota, pra zoar, seus imbecis, e eles botaram isso aí, achando que era um negócio, genial, ah, tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, então, meus amigos, hoje, nós fazemos, a memória final, para o Star Wars, que nasceu em 97, através do sonho e da visão de seu criador e seu pai, George Lucas, que vendeu o Star Wars em casamento arranjado pra Disney, por 4 bilhões de dólares, né? E, infelizmente, depois do casamento da Disney, ele contraiu o wokeismo, e o Star Wars foi morrendo de dentro pra fora, numa busca eterna por um público que não existe, e que mesmo que se existisse alguém que veria algo só pelas mensagens políticas, ele não gostaria de Star Wars, porque não ia gostar do tema de ficção, tu faz ficção, pra quem gosta de ficção científica, e, infelizmente, hoje, o Star Wars se foi a total empatia, a gente não se importa, a gente tem a apatia completa, pelo negócio de, foda-se o Star Wars hoje em dia, e eu só espero que sirva, eu trago aqui, como um estudo de caso, um estudo de caso, pra que outras companhias gananciosas, Games or Chop, não se envolvam com o wokeismo crônico, e foquem em sci-fi, guerra, sangue, devastação, que é aquilo que a gente gosta, guerreiros fodões, lutas incríveis, sítios enormes, trincheiras e paz, né? Pra aquele membro do Death Corps que tá aqui, mas em ser, foque no que você, como dizia meu amigo, você não mexe no time que tá ganhando, foque naquilo que você faz bem, não tente fazer tudo, porque quem tenta fazer tudo não faz nada, vocês são uma franquia, de sci-fi e guerra, então foquem em sci-fi e guerra, ponto, esse é o objetivo, e qualquer um que não vê isso como objetivo, deleta, tira do poder, porque senão, o wokeismo vai se infiltrar, e vai matar a companhia, de dentro, pra fora, mas é isso meus amigos, é o que eu queria trazer hoje pra vocês, sobre essa série, horrível, chamada, acolite, acolite, que nós aqui vamos memizar, para o wokeo light, porque ele lembra de bud light, e lembra de woke, merecido, merecido, a devastação, e espero que as indústrias observem, e aprendam com o erro dos outros, antes de cometer eles, de novo, tudo de bom meus amigos, vejo vocês na próxima, me digam aí, se vocês concordam comigo, me digam aí, se alguma brava alma, que teve a coragem, de enfrentar isso aí, e quando que você desistiu de ver, porque eu duvido, duvido, que você aguenta ver isso aí, até o final, tudo de bom, e o imperador, nos protege.